Olá pessoal, curte o canal Irmão Caminhoneiro Hoje é dia 19 de 12 de 2022 Entre GQ e Manuel Vitorino, tudo parado Ontem vi dois acidentes, três acidentes com caminhão Um grave com carro pequeno que noticiou hoje no jornal Agora o trânsito parado, passou agora por mim aqui O carro da perícia e o carro do IMS O pior foi feio aí pra frente Trancaram tudo Final de ano é assim, quem está viajando é desse jeito Aí ó, situação Complicado hein O negócio foi feio, com morte Então pessoal, final de ano tenha um cuidado É muito perigoso, muito perigoso, toma cuidado Não é fácil Aqui ó Confiado numa curva que tem aí na frente Sempre tomba carro É a placa aí ó, curva fechada aí a 200 metros Essa curva tomba carro direto Mas não é não Tá passando aí direto Mas o negócio foi feio viu Passou o carro do IML E da perícia E aí gente, final do ano é complicado Não foi aqui não, mas tombou um carro aqui próximo Pode ver que a fila tá lá embaixo Mas tombou um carro aqui pouco tempo Aqui ó Tomado um caminhão mesmo Dá pra ver a marca lá embaixo Desceu um carro por aqui ó Sobrou na curva aí Agora começou a andar um pouco Doze e vinte e oito Já tem um carro quebrado ali também Quando começa a abrir o pessoal que estão na fila sai Sai tudo correndo Olha aí os carros tudo com bagageiro em cima Viajando Sabe que teve um acidente Mas não tem jeito não Quando passa do acidente Volta a correr, acelerar Esse é complicado Olha aí Tem paciência não E aqui é igual o efeito cascata Estão tudo quietinho na fila Se sair um O resto vai tudo lá atrás Como eu já fiz um vídeo Aí o guarda tá lá na frente Faz fila Pega um Pega tudo Ah eu fui porque o cara foi Eu fui também Aí não tá o melhor O acidente que chegou aqui pelo rádio Foi antes do pedágio Aqui na frente Foi antes do pedágio Ou depois do pedágio Só escutei falar o pedágio Aqui deu pra entender Aí o pedágio aqui na frente É complicado Complicado Carro pequeno não tem segurança nenhuma Os carros de antigamente ainda eram mais fortes Aguentavam um certo impacto Mas os de agora Foram São descartáveis Foram feitos pra bater E já era Segurança Nenhuma Último lugar É O acidente foi aqui Antes do pedágio Já tô vendo um ônibus lá dentro do mato E do lado esquerdo O carro da concessionária Do resgate Olha o ônibus ali Eita bagaceira A porrada foi grande Viu no ônibus Olha a situação aí pessoal Olha a situação aí Olha a situação Tô vendo já um Não sei se você viu Uma pessoa com a perna quebrada Morta Uma perna decepada Ali Complicado Uma pessoa branca E o ônibus lá dentro do mato Você vê aqui Faixa contínua Chegando no pedágio A velocidade que vinha Perna decepada Complicado Isso que eu falo Viajar Afinal de ano É muito perigoso De carro pequeno E olha que o cara Tá com um carro Grande Carro pesado Carro de luxo Confia né Confia né Que o carro é seguro A Iberg Freio ABS Tudo mais O que que aconteceu Só Deus na causa Vamos que bora A gente tá na estrada A gente já tá acostumado Ver isso né Infelizmente Acabou aí ó Ontem foi três pessoas Hoje Sei quantas Final de ano Infelizmente Como eu comecei Lá no começo Dos meus vídeos Eu sei que todo final de ano Vou ver mortes Eu queria fazer alguma coisa Para impedir Mas não consigo Eu posso fazer Esses vídeos Mostrar pro pessoal Tomem cuidado Andem devagar Respeitem a sinalização Há muita morte Todos os anos Mas infelizmente Isso acontece aí Outra coisa Vocês viram Guarda rodoviária Eu não vi Eu não vi nenhum Guarda rodoviária Ali Porque a rodovia Agora é pedagiada Então eles Soltam tudo na mão Da concessionária Pra mim Guarda tinha que estar ali Esse pessoal Tem treinamento Tem Mas eles não são Guarda de trans Eles não são Funcionário público Mesmo Para resolver isso daí Como eu já falei Com esse pessoal Que trabalha São gente Que ganha Salários em pouco Minha mesa Tem um caminhão nele E Mexe com tanta irresponsabilidade Mesmo a rodovia Pedagiada A polícia Tinha que estar lá Tem que auxiliar Tem que ajudar Só fica Só resta do que? Ficar só pra multar Agora a gente Tá acostumado A se falar Você tem o que Contra os Guarda rodoviária Então Eu vejo De vez em quando Eles parados lá Numa curvinha Debaixo de uma árvore Com um radar Pra pegar a gente Ali pra multar Na hora da necessidade Chama pra ver se vem É ruim Falo isso com certeza São 25 anos de estrada Precise pra ver Se aparece Agora olha aí A fila Transtorno pra todos Mas como eu digo Ruim é pra quem Se envolveu num acidente Infelizmente Aquela pancada ali Sendo do lado Motorista do ônibus Também não é coisa boa não Esses ônibus Não tem segurança não É só fibra Fibra em vida